Oi meus amores, tudo bem com vocês? Então hoje eu fico com o desafio do cofrinho dessa vez ninguém me desafiou, eu mesmo me estou desafiando então ano passado eu fiz esse desafio, foi a Alice que me desafiou desafiou várias meninas e foi bem legal, né? eu fiz o desafio e postei o resultado, vou deixar o link aí se vocês quiserem conferir quanto foi que eu juntei no passado foi super divertido, então esse ano eu resolvi fazer, né? porque eu não estou juntando nada, estou gastando demais então eu resolvi dar uma desacelerada e gastar dinheiro besteira então a gente pode juntar esse valor e aí no final das contas você vê que valeu super a pena, eu vou fazer esse desafio até lá no dia 20 de dezembro, eu vou juntar várias moedas qualquer valor, sabe? Esse ano eu estou gastando muito então eu resolvi dar aquela parada, dar aquela segurada e começo a juntar umas moedinhas aí, o que eu puder juntar e convido a vocês todos a fazer esse desafio porque o resultado é muito satisfatório, vale muito a pena quando você vê o quanto você conseguiu juntar e poder fazer realmente a diferença no que você quer comprar, o que você quer realizar então, talvez assim, no final de abril, né? estamos chegando, estamos já em maio praticamente então até dezembro dá pra juntar algum trocadinho, né? se eu não conseguir bater minha meta, que tá aqui, né? eu não vou falar pra vocês que é exagerado então se eu não conseguir realizar aquilo que eu quero eu vou pegar esse valor e vou comprar os brasileiros de jantar principalmente pra mim, né? porque eu penso sempre na filha, na família, com tudo mas aí eu preciso realmente pensar por que em mim mesmo assim, claro que eu vou comprar pra toda a família desejo a vocês boa sorte pra vocês fazerem também, né? e vem comigo nesse desafio então, eu comprei esse aqui, ó igualzinho do ano passado, gente e eu já tô com as moedinhas aqui preparadas com as moedas aqui, né? então eu vou conversar com moedas eu já até coloquei alguma coisa aqui ó então é isso eu vou continuar falando nas moedinhas e desejo boa sorte pra todos vocês que vão fazer esse desafio comigo meus amores, o vídeo de hoje foi isso se você gostou, deixa o seu like se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos todos os dias tchau 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 Obrigado.